Mais um domingo na igrejinha, cara. E aí, louco? Mais uma vez o nosso evento na igrejinha pegou fogo, cara. O evento que a gente organiza lá lotou de gente e foi muito legal. Olha aí, a irmã mais velha da Panamérica, uma Fatboy com motor SS, uma Juicy e muito mais motos. Adivinha que moto é essa aí? Se liga aí. Vai ter uma despedida também. Infelizmente, uma coisa triste que aconteceu com a gente. Tá começando. Lotado! Vem pra cá! Nove horas da manhã. Eu falei que começava a partir das nove e meia, né? Aqui. Já chegou um monte, cara. O domingo começou quente, cara. E não foi só por causa do sol, não. Por causa da galera que se empolgou e chegou cedão na igrejinha pra fazer mais um encontro do Los Contes, cara. Todo mundo chegando aí pra aproveitar mais um domingo em Jundiork. Que bom dia! Porque antes era só pro Ronaldinho, só porque ele veio com a verdolenga. É, ele já chegou com a varejeira dele ali, né, cara? O limãozinho ali, né, o limãozinho. Agora você tem amigo. Você viu? Olha, Blavinho, agora tem um parceiro de Bajá. O sol vai subindo e a galera vai chegando, cada hora chegando mais gente aí pra aproveitar o domingão. É muito bom, muito maior a quantidade, a qualidade, como sempre, sempre foi boa. Nosso pessoal é sempre muito bom. O motociclista, motociclista ruim nasceu morto. É, exatamente. É, nati morto, entendeu? Então, pô, não tem o que reclamar, tá muito bacana, cada vez o evento tá mais prestigiado. E a gente, sempre que puder, a gente vai tá aí. Eu achei até que essa igrejinha devia ser transferida pra Curitiba, por lugar... Pra rodar um pouco mais, né, cara? Às vezes a pessoa bota o rabo no avião, fica 12, 14 horas pra atravessar e pra ir pra Europa. Não reclama, chega feliz da vida. Aqui vai andar uma horinha, pô. Pô, aí chega aqui, faz um rolezinho, bom demais. E eu ganhei um presente, agora eu não sei se é sacanagem. Não é, não. Não? Não, é. Pô, louco. Gostei, hein? É, olha aí, ó. Feliz não é ter duas rodas, é ter duas rodas. É isso mesmo, não é? E a mulher é deixar também, né? É, tem. Ô, caraca, é verdade o Hudson, porra, o Hudson tá aqui, velho. É isso aí, eu tô lá de novo. Encheu, e o pessoal tá vindo ainda, cara. Velho, o cara encheu a igrejinha hoje, cara. Ó, a Road King Evolution. Ó o estado da moto, cara, coisa mais linda. Cara, os caras pararam tudo aqui fora já porque encheu, velho. Encheu aí. A igrejinha tá ficando pequena, né, velho? Tá pequena, tá pequena. Aqui tá bom, velho. Vocês estão em um lugar bom. Agora entendi o que vocês estão bons, irmão. Beleza, tudo bem, como vai? E aí, irmão? Bom? Bom? Vocês estão aqui porque aqui tá fresquinho, né? Tá bom. Se quiser tomar um negocinho, tem coisa lá dentro. É, bora lá. Valeu. Vocês estão vindo aonde? A Baré. Você passou por lá? Passei por lá. Eu comentei. Você que comentou. É a Baré, é a minha cidade. É, ela falou, é a minha cidade, pô. Você tava indo pra Londrina. Londrina. Pra Ciso Londrina. É. Puta vida, cara. Ah, mas rolezinho bom, viu, cara? Ótimo. Legal que vocês vieram aqui. Nós demos uma volta. Pô, vocês estavam aqui desde ontem? Aham. Podia ter passado lá no Clubhouse, lá ficar com a gente lá, assamos uma carne lá. A gente chegou a 5 da tarde. Eu fiquei lá até 10 da noite, velho. Podia ter chegado. Então eu falei, vamos lá. Ele falou, ah, eu acho que já fechou. Nada, podia ter ido. Aí eu já falei, um vídeo também legal da missa aqui do Miltinho. Missa do Miltinho. Isso é uma coisa meio triste, que a gente vai falar um pouco mais pra frente. A gente resolveu fazer uma missa pro nosso irmão. E mais pra frente eu conto pra vocês a história desse amigão que o motociclismo me deu. O domingo não foi fácil, não. Mas a gente tem que receber bem a galera que tá chegando. E passar a vibração positiva. E a turma tá chegando, tá vindo. E a gente tem que receber bem. Olha a moto nova dele, cara. Sua não, da Gabi. É, da Gabi. É isso mesmo. Da Gabi. Tá certo, meu irmão? Bom, e aí? É nóis. Segunda vez que eu venho aí, cara. Opa. É nóis. Valeu. É, 10 da manhã. Já chegou, já tá louco. Que isso, cara? Doideira, velho. Que que é isso, irmão? A gente chegava aqui antigamente, no avião não tinha ninguém. Começava a chegar meio-dia. Agora já era, velho. Isso aqui virou convenção. Só tem que divulgar, fazer o pessoal começar a entender o seguinte. Olha a quantidade de moto que tem aqui. E a mesinha que tá lá. Tá pouca doação. Pouca doação. Exato, exato. Mas calma, a gente vai chegar lá. Vai começar. Vamos começar. Mas já manda o recado. Já manda o recado. Olha a quantidade de moto que tem aqui. E a mesinha lá tá vazia. Dá um saquinho de arroz, pessoal. Um de feijão. Um açúcar. Qualquer coisinha pra colocar lá. Até ração pro caramelo. É isso também. Olha quem tá aí. Junão tá na área. O Junão tá com guarda-costas hoje. Não, guarda-costas. Tá com guarda-costas aí. Vieram do Rio de Janeiro pra conhecer a igreja aí, Luiz. Muito bom. Vamos lá, cara. A opção, o legal é que a gente faz aqui ontem lá também. A panceta. A panceta ficou show. Quem mais dia, mas ficou legal. Obrigado aí pela recepção, cara. Porra, bem-vindo, meu cara. Bem-vindo. Tamo junto, irmão. Valeu. Cara, show, mano. Era um sonho te conhecer, cara. E vim conhecer a igreja. Porra, legal, cara. Aí vim pro Celso lá com a Tenerê, mano. Aham. Você que veio com a CB, aquela CB com a Senna? Não. Eu vim com a Maxine. Com a Maxine? Com a Maxine, cara. Aí, dá hora também. Com a Tenerê, mano. Mas é lá. Cadê o Junão? Junão daqui a pouco chega. Só conheço a fama dele. Não. Não é o Junão. Não tá com pressa. Não. É, daqui a pouco ele tá aí. Daqui a pouco ele tá aí, cara. Que legal. Olha essa Tenerê, velho. Essa aqui é 90 já, não é? 2. 92. 92? É, 92. Aí, cara. Olha o pneu. Olha o pneu, Pirelli, que não acha mais. Como é que você achou? Veio nela e tá aí. Ui, que beleza, cara. Tá acabando com ele, hein? Era de um tiozinho lá de São Carlos. Oi, velho. Guardou pra você. Guardou. É, que bom. Não rodou quem roda sou eu. É, isso aí. Não, mas você vai rodar, claro. Não, fica tranquilo que eu gasto, velho. Vieram fazendo rolezinha aqui na igrejinha. Chegaram aí. Tá curtindo? Porra, melhor que eu esperava. A galera recepcionando demais. Galera, show de bola. Show de bola. Oi, querida. Achou a gente. Você veio pelo nosso brilho, né? Vamos lá. Consegui. É isso aí. Valeu, Paz. Agora aquela pausa pra vocês darem uma olhada na nova coleção do Los Contos que tá chegando aí. Tudo remetendo mais ou menos à época dos anos 70, do skateboard. Tem camiseta nova aí, em breve. Um monte de cor. Olha essa roxa que louca que ficou. Tem muita cor legal aí. E eu queria saber a tua opinião. Você tá vendo as cores aí das camisas. E aí? Qual que você achou mais louca? Olha essa verde com amarelo também. Laranja. Deixa no comentário aí. Eu quero saber de vocês. Qual é a cor que vocês acharam mais bacana? Deixa aí. Curtiu? Já comenta aí e fala, pô, eu gostei dessa aí. Beleza? Que em breve vai estar à disposição. Valeu, Paz. Vai explodir pra pegar a dota. Eu vi. Valeu. Aê, Paz. Essas aí, pode. E aí? Valeu, irmão. Beleza. Boa, irmão. Graças a Deus, Paz. Obrigado aí por ter vindo. Eu dou essa aí onde, Paz. Ali tem uma bancada ali. E você deixa ali pra dentro a doação. Vai falar onde? Foi. Hoje? Fala, Fiatão. Bom? Beleza? Caraca, deixa eu mostrar. Aí uma AMF. Bom dia, irmão. Bem-vindo. Obrigado, hein? Vieram tudo inteirinho? Não parou nada no caminho? Não. Sem graça, pô. Sem graça. Não parou nada, pô. Bom dia, irmão. Bom dia. Bom dia, irmão. Beleza? Bom, graças a Deus. Galera do Lobos MC apareceu com as motos antigas ali. A brilhantou nesse evento com essas joias raras aí. Dificílimo de ver. A gente vê as motos. É. Com o amigo que se for. É isso mesmo. Cara, tá tudo lotado aqui. Pessoal do Lobos, pessoal do Carpetim. Pessoal do Pedal. Olha a turma do Pedal aí, ó. Aí, aí, aí. As motos antigas. Um solo bom. Um tempo maravilhoso. E eu vou mostrar uma coisa legal pra vocês. Olha essas duas lambretas aqui. Isso aqui é o clube da Lambreta, cara. É pai e filho. Cadê os pasqualinhos? Depois eu vou procurar eles aí. O pessoal do clube da Lambreta trouxeram essas duas coisinhas lindas pra cá também. Então, a gente tá aqui desde a Lambreta até uma V-Rod, que é uma moto já mais moderna. E aqui passando por todas as motos mais da linha histórica da Harley Davidson, cara. Dá uma olhada, cara. Dá uma olhada no que tem de moto bacana aqui. Ô, Daniel. O cara parece teu irmão, velho. Parece o irmão do americano. Conhece o americano de Arábia? Pô, louco. Os caras não. Não, parece outro, velho. Uma Sportster carburada também bacana. Bem no jeitão. Old school. Bacana demais ver essas motos aí. Piloto louco, pô. Vamos ver a moto lá, Edu. Vamos lá. Vai ter agora dia 21 e 22 de abril. Vai ter o Drag Race do Gump's Drag Race lá em Tremembé. E essa aqui é a moto que o Edu vai pilotar lá na arrancada do Drag Race. Não vamos falar o que você está fazendo nela, né? Não, não, porque aí a galera vai saber e vai querer fazer mais. Então vamos deixar a galera ali, ó, capoceirinha. Vamos deixar a capoceirinha. É. A única coisa que eu posso falar é que vai forte. Vai forte. Vai forte. Não quero... Não está ainda para brincar, não. Não, ano passado foi terceiro, né? É. Agradeço para caramba os loucos que me ajudaram para caramba. Me deram altas dicas lá. Foi meu primeiro ano. Agora eu vou para o segundo ano e esse ano eu não quero terceiro não. Esse ano aqui é primeiro ou segundo. Você quer ir lá em cima? É, eu, Junão, Flavinho lá em cima, subindo lá no pódio lá. Porra, cara. Já viu, né, velho? Vai bombar lá, cara. Já garante ingresso. Tem ingresso vendendo lá, hein? Gente, ingresso já à venda, inscrição dos pilotos já abriu ontem, já estou inscrito. Piloto número 30. Aí, ó. Ingresso também à venda, compra lá e vai porque, acima de tudo, a brincadeira, a amizade, a questão do motociclismo, a vibe, a galera. Um evento totalmente familiar. Então, para você que tem alguma dúvida, leva a mulher, leva a filho, é passeio bacana. Pode ir lá que vocês não vão se arrepender. E vai curtir pra caramba ver as brutas acelerando lá na pista, velho, no Race Valley, cara. Valeu, Edu. Valeu, Flavinho. Valeu, velho. Quem tem Dyna é brabo? É, né, cara? Aqui, ó. Luciane, cara. O que você aprontou? O que você vai fazer? Vou correr em Gumpes, prova de arrancada de Harley, andando de moto há dois anos e vamos pra cima, velho. Vai pra cima. Vai, aqui. Dai não. Dai não. Mas será que tem chance? Tem, né, velho? Tem, cara. Esses caras que protegem Dyna aí não entendem nada de moto, cara. Vamos deixar todo mundo pra trás. É isso aí. Então vai chegar chegando lá. E vai chegar com o pet dos loucos ainda, hein? Pet louco na louca. Aí, cara. Aqui eu saiba é Pan Europa, né? Aham. Essa é 1100 quatro cilindros em V. Quatro cilindros em V. Cara, cadê o dono dessa moto, velho? Olha isso aí, ó. Pan Europa, né? Mas essa moto, ô, seu Marcos. Essa moto é mais de que ano? Acho que é 80. 80? É de 80. Cara, ela é muito parecida com a Pacific, né? Só que ela não abre a traseira. Ah, ela não abre a traseira. Toma ela separada. Olha lá. Painelzinho. É da mesma lenda. É do mesmo estilo de design, né? É da mesma lenda. Aqui, vendo de frente, é a Pacific Coast. É só o paralelo é mais curto. Aham. Não tem aquele franqueiro. Agora você vê o que é bonito aqui, ó. É V4, cara. Dois cilindros pra cada lado. Imagina o ronco dessa moto. Que coisa linda que deve ser. Curtiu essa Pan European? Quem sabe a gente faz um vídeo dela em breve aí falando dela, hein? E a Igrejinha tá se tornando o evento mais democrático do motociclismo mundial. Zoeira, né? Cara, tá curtindo o vídeo aí? Tá achando legal? Não esquece de deixar seu like aí e até se considerar ser um inscrito do canal, cara. Vamos curtindo aí. Você acredita que foi gente de e-bike pra igrejinha? Você saiu da onde? Da CUP-C. Lá da CUP-C? Espera, Demar. Quantos KM deu? 60? 40. 42? A gente pegou até uma Lapa e da Lapa a gente ganhou o propósito aí. Velho, os caras vieram de e-bike. Esse aqui é o Jicão. Viu? A gente começou lá. Você que iniciou toda a... A galera da bike. Daí da bike nasceu o Fome de Motocca. Primeiro começou a Fome de Bike, daí veio o Fome de Motocca. Fome de Estrada, que é o grupo de bike, aí viramos as pessoas que andam de volta lá do grupo A criar o Fome de Motocca, né? O Fome de Motocca foi criado por Manon, agora ele já tá saindo aí, que tá com certeza. E estamos aqui, né? Caralho. Mas o Espírito é sempre o mesmo, né? É a mesma coisa. É a união, curtir o... Fazer. Já há anos já juntos, né? Fazer amizade. Estava em Portugal assistindo o YouTube, quem eu vejo lá? O Fábio é um dos Losconde lá no VMAX, lá em Portugal. Tá bem conceituado lá, viu? É, Portugal recebe bem a gente, né? Recebe bem, recebe todo brasileiro. E agora você... É a primeira vez que você veio aqui, não? Com o pessoal todo já... É, a primeira vez mesmo. Mas eu já vim aqui, passei várias vezes aqui, mas não tinha coisa. Falei, hoje eu vou dar um pulo lá. Aí, cara. Aí, ó. É isso, cara. Vamos chegar aqui e eu... Por que a patata vocês pulindo? Tem medo. Olha lá, lá. Agora, ela não vê, mas não mostra ela, né, cara. Mostra. Valeu, cara. Obrigado. Olha quem veio aqui hoje. Habilitado. Habilitado. Finalmente. Tem mais de 20 anos. Puta, finalmente. Depois de um longo e tenebroso inverno. Longuíssimo. É, velho. Era do gelo. Falso do pai, hein, cara? Valeu, galera. Você sabia que essa Street Glide CIVO pode ser sua, cara? Essa aqui é a minha Street Glide CIVO 2015, estágio 2, toda equipadona. E é o seguinte, você pode adquirir um número e concorrer ao sorteio da minha Street Glide CIVO. E digo mais, cara. Você concorrendo a ela, você ainda vai levar o curso Como Fazer Vídeo Melhor de moto, óbvio. Que é um curso que você vai pegar completinho, desde como usar, que câmera usar e como posicionar a câmera na moto, como editar. É um cursinho bem bacana. E você adquirindo o curso, você também está concorrendo a essa Street Glide CIVO 2015. A monstrona, cara. Linda a moto, cara. Estou quase arrependido. Quero o quero aqui, velho. Vai cagar tudo na minha mão. Essa aqui é a Juicy. Do cabelo, cara. Cadê as meças, ô cabelo? Não vi nenhuma. Olha aí, ó. Ainda bem que eu não estava precisando. Cara, se liga essa Fat Boy. Olha o que tem embaixo dela, cara. Motorzão SS. Toda preparada. O dono dela está aqui, ó. E o motor foi tudo customizado lá fora, velho. Lá fora, tudo lá fora. Caraca, velho. Bonito, hein. Putz, velho. Dá uma olhada aqui no detalhe das bengalas, cara. Olha isso aqui. É toda feita na gringa, cara. Se liga essa Fat Boy. Olha o detalhe das pedaleiras, velho. Cara, a moto está show, velho. Show, show, show. É mais bonita que a sua, cabelo. É legal que nesses momentos aí a gente aproveita para dar uma olhada nas motos que chegam, trocar ideia. E também fazer as brincadeiras, né? Tem que ter a brincadeira, gente. A vida é pesada. Tem que aliviar em cima da moto. Essa aqui é de macho, velho. Essa aqui é de macho. Faz dó mesmo. Valeu, valeu. O cara quebrou a perna. Deu fratura exposta. É, nós estamos rodando. Pegou a moto, veio para onde? Igrejinha. Aí, velho. É isso aí. Olha, é culpa desses caras aí, velho. É nós. Vamos rodar. Vamos rodar. Receita do sucesso no YouTube. Isso. Estamos em março. Vamos fuder agora. Por favor, eu preciso de essa receita, por favor. Então, beleza. Estamos em março. Sim. Vende moto, porque para fazer vídeo de moto não... Isso não é necessário. Não, vende a moto. Dá para você numa cadeira. Vai investir, porque para fazer vídeo de moto não precisa nada de moto. Não precisa ser mototeiro. Aquele ringue lá, aquele negócio lá. Não, não sei o nome disso aí, mas põe alguma coisa aqui. Efeito ringue. Porque você tem que parecer motoqueiro, certo? Aí você faz gente de moto, faz não sei o quê. Dá um fuck the word de vez em quando num vídeo aí. Sim, senhor. E continua fazendo o seu coisinho, mas com uma equipe. Que ando, maquiagem, essas coisas para ficar mais propícia. Dar engajamento para a molecada. Quando chegar perto de junho, você fala alguma merda, alguma polêmica politicamente não correta para gerar engajamento. Isso te faz rir. Não, isso te faz ser famoso. Famoso. É, vai chegar no rico ainda. Aí você... Entendi, porque ninguém me conhece. Você vai chegar... Agora eu vou dizer porque que eu sou pobre. É só para todo mundo te xingar. Não passa a passar. Depois que todo mundo te xingar porque você fez uma piada de anão, ou xingou um homossexual alguma coisa... Ah, não, não cresceu. Meu Deus. Fala mal de moto carburada. Fala mal de moto carburada. Fala mal de moto carburada. Chamou o BM, o BM... Mas alguém fala bem de moto carburada. Com xingar. Eu falo mal porque eu não consigo regular meu carburador até hoje. Fala mal de moto carburada. Mas... Aí vai. Vamos voltar para o moto principal. Vamos lá. Não desperta. Você está muito disperso. Aí você vai lá, faz alguma coisa, ou sei lá, faz um react com o Frank do PCC. Essa coisa que dá... Isso. Que dá engajamento. Ah, rapaziada. Aí passou. Passou um meizinho, você vai ser cancelado um pouco. Vão te xingar, mas está na mídia. Aí você faz um vídeo dramático, chorando. Alá Maria do Bairro. Novela mexicana. Pode pedir desculpa. Faz as pazes com todo mundo ali. Meu, não espera dar dez dias. Vai lá, xinga pra caralho. Eu falo um monte de merda e desafio o popó. Tá bom, velho. Eu entendi porque eu sou pobre agora, velho. É só desafiar o popó, velho. Se você conseguir a luta, xinga o cara. Fala da mãe dele. Qualquer pessoa aqui nesse recinto agora. Se alguém quiser me socar por cinco milhão, velho. Pode bater. Em trinta segundos. Meu amigo, mas está convidado. Mas não pensa. Mas não pensa pequeno. Cinco milhão é pouco, cara. Você vai desafiar o cara. Mas pra mim já está bom. Já está bom, já. A situação é o seguinte, cara. Você está querendo montar um canal no YouTube. Quer ficar famosinho. Segue a receita dele. Isso. Você quer fazer a verdade. Fazer um vídeo de acordo com o seu coração. Tudo. Prepare-se para ser pobre. Prepare-se para ser pobre. É uma realidade gostosa. Doída. Mais gostosa. Só lembrando. A gente é pobre com alegria. Porque a gente sabe que a gente está vendendo a verdade, pelo menos. Exato. E isso acho que é importante. O texto que eu disse aqui foi escrito, previamente pensado e escrito pelos nossos dois... Pelo chat. Ah, falou e quer tirar o dedo da reta. No chat é LGBT. É LGTV lá. LGT... GPP. Chama isso aí? GPT. LGTV é 4K mais lá. É. Ai, velho. Fim de feira é essas coisas, velho. Fim de chat isso aí. Olha lá a situação. Olha lá. A situação, velho. Como é que você se sente? Ah, cara... Explica isso. Aumenta a responsa, né? Não é só... A gente pensa na responsa também, né, cara? Um monte de gente vindo. Pela sua Deus, a turma aqui é tudo da paz. Você vê que tem bandeira de tudo quanto é clube aqui. Está todo mundo na boa. Não tem nada. A gente sempre fica... Fica feliz, agradecido e ao mesmo tempo a gente está... É, eu sinto um orgulho muito grande de você por ter essa capacidade. De reunir pessoas. Reunir motoclubes diferentes. E demonstrar que nós, que andamos de moto, não temos diferenças. Não. Em cima de uma moto, não temos diferença, né? Às vezes a gente vê algum comentário falando sobre revanche entre motoclubes. E hoje a gente consegue perceber aqui, nesse encontro na iglejinha organizado por você, que não existe isso, não existe esse tipo de revanche dentro do motociclismo. Aqui todo mundo tem um amor em comum, que é o motociclismo, né? Isso é legal para caramba. E a gente está, olha... O pessoal deu doação para caramba, está juntando aliás. Eu vou até cobrar um pouco mais para o pessoal fazer mais doação ainda, né, cara? Só o trem trazido, doação. Mas pela quantidade de gente que veio, tinha que ter muito mais doação. Mas nós vamos pegar no pé da turma aí para ver se junta mais, porque a gente quer ajudar mais pessoas carentes, né? É uma questão de incentivo, né? Quando as pessoas entenderem também que Los Condes contribuem socialmente para diminuir um pouco a desigualdade, a fome, e aí vai ter um engajamento, eu acredito, muito maior nesse sentido. Até para demonstrar também, quebrar aquele estereótipo, né, de nós que andamos de motocicleta, ser pessoas sem sentimentos, ser pessoas com aquela cara de mal, né? Na verdade, não tem nada a ver isso aí, né? Nada a ver. O pessoal tem uma coisa em comum que é a solidariedade. Então, é bacana a gente ver quando o pessoal engaja mesmo e a gente faz o mínimo que a gente puder fazer para ajudar, seja quem for, pô, nós estamos fazendo bem. E o motociclista tem isso dentro dele. Então, a gente vai pegar um pouquinho mais no pé aí, para isso tudo melhora a colaboração. Com certeza. A vida prega a peça na gente, cara. E dessa vez, ela aprontou uma legal. O homem lá em cima acabou de chamar o Miltinho. Miltinho, parceirão nosso, que estava com a gente lá do Rio de Janeiro. Porra, cara parceiro, gente boa demais, cara. Parceirão mesmo, um amigão. Aí sempre com um sorriso na cara, sempre disposto a ajudar. E o homem lá em cima resolveu chamar ele. E o Miltinho, nesse último sábado, acabou partindo para uma nova jornada na vida dele. É emocionante de ver uma despedida desse jeito que foi feita para ele. Mas a falta que ele vai fazer aqui, a galera do Skulls, do motoclube dele, em qual ele foi fundador, a Rua Ceará, não vai ser nunca mais a mesma também. E nem para cá, para a gente do Los Contes também. Porque o Miltinho também era um louco, cara. Andava com a gente, era o nosso representante, era um amigão. E eu resolvi deixar toda essa celebração que a gente teve na igreja. Liberdade! 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 Desculpa! Inchants! Quer lembrar que o Miltinho fez como pessoa e como motociclismo, e olha a gratidão da galera aí do Skulls por ele, e de toda a galera de outras maneiras, no Itu No drinking Sh proxy. Tá em paz, Miltinho. Segue essa estrada nova aí. Um dia a gente se encontra, meu irmão. Valeu aí, galera. Fica a Los Contes. Transcrição e Legendas Pedro Negri